Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Oron e esse é um update de canal. Então galera, o que que acontece? Eu tô fazendo esse vídeo aqui por dois motivos. O primeiro deles é o seguinte, alguns de vocês podem até saber, outros não, né? Vocês acompanham aí o meu canal, acompanham o meu Twitch ou meu Twitter, né? E eu lancei um livro no ano passado chamado Arquimago Hulbur, ou The Crimson Warlock, né? Tem as duas versões em inglês e em português. E dia 3 de maio esse livro vai tá fazendo um ano de idade. Então, assim, é uma das coisas que eu sempre quis fazer, eu sempre quis escrever um livro, eu sempre quis expandir o universo, é pra isso que eu tô trabalhando. Mas assim, por que que não tá tendo vídeos aqui no canal? No momento eu tô estudando muito e tô trabalhando também. Então, você conciliar essas duas coisas é muito difícil. Então, acaba que eu não tenho tempo pra poder fazer esses vídeos aqui pro canal. Então, se sair alguma outra montaria no jogo, por exemplo, pode ter certeza que eu vou fazer um vídeo de como pegar a montaria, sem sombra de dúvidas, sair coisas da nova expansão que eles anunciaram. Pode ter certeza que eu vou fazer vídeos, entendeu? Explicando isso aí, entendeu? Eu não parei de jogar Guild Wars 2, é tanto que se você me acompanha no Twitch, você sabe que a maioria das sextas-feiras eu ainda faço WW enquanto eu converso com o pessoal do nosso Discord, da Brazilian Folk. Então, assim, eu queria convidar vocês aí pra me seguir no Twitch, né? O que que acontece? Futuramente, não agora, porque eu não tô tendo tempo, né? Mas futuramente, a minha intenção é a seguinte, fazer lives de outros jogos também, mas particularmente, quando eu tiver fazendo live de Guild Wars 2, pode ser que eu faça um sorteio de alguma skin da Jamestore, pode ser que eu faça sorteio de Gold. Você não vai saber. Só vai saber na hora, entendeu? Eu já vou começar a live com a intenção de fazer, e não importa se esteja uma pessoa vendo a minha live, ou se tenha 100 pessoas vendo a minha live, entendeu? Se tiver uma pessoa só vendo a minha live, aquela pessoa vai levar os 100 Gold, 50 Gold, 20 Gold, o que a quantidade de Gold pré-determinada que eu tiver. Assim, não vai com a intenção de que toda live que eu faça, eu vou sortear Gold, porque não tem como fazer isso, infelizmente, no momento, né? Eu tô trabalhando muito, eu tô estudando pra caramba, então, assim, mais pra frente, quando eu já tiver tempo de aplicar os meus farms, inclusive, pro pessoal que reclama que não consegue fazer Gold no jogo, eu vou estar lançando um guia, já escrevi o script inteiro do guia de farming em Silver Wastes, então, eu vou estar fazendo a gravação desse vídeo, eu vou estar editando o vídeo, não sei quando é que vai sair, algum dia sai, Silver Wastes é eterna, sempre vai estar aí enquanto o jogo estiver vivo, então, fique ligados nisso. Porém, o que que acontece? Eu prometi um tempo atrás que eu ia fazer um sorteio de 1500 Gold, como é que vai fazer, como é que vai funcionar esse sorteio de 1500 Gold? Comentei aqui que eu lancei o meu livro, o Arquimago Rubro, né? Esse aqui é o meu livro, então, inclusive, eu agradeço a todas as pessoas que compartilharam o link lá da Amazon pra comprar, entendeu? Agradeço a todas as pessoas que compraram o meu livro, então, essa é a versão em inglês do livro, aqui é o livro, entendeu? Então, o que que acontece? 1500 Gold, como é que vai funcionar? Abaixo desse vídeo aqui, na descrição desse vídeo, vai ter um link pro meu Twitter. No Twitter vai ter um link pro Gleam, que é uma coisa que o YouTube odeia, por isso que eu tô fazendo, colocando o link do Twitter, e de lá do Twitter você vai fazer, você vai entrar pro sorteio nesse link. Então, é basicamente o seguinte, você tem várias opções, você não precisa seguir todas elas, entendeu? Vai ser do mesmo jeito que eu fiz o outro sorteio. Então, você ganha pontos se você for, se você visitar o meu canal aqui no YouTube, se você me seguir no Twitter, entendeu? Se você retweetar o tweet que eu vou fazer sobre o aniversário dos meus livros, entendeu? E é isso aí, a intenção é que isso aqui leve a leitura a outras pessoas e você tem a chance de ganhar 500 Gold. O que que acontece? Vão ser 500 Gold que eu vou sortear pra 3 ganhadores. Então, 3 pessoas vão levar 500 Gold. Por que 500 Gold, Auron? Porque a gente tem um limite de transferência de Gold semanal de 500 Gold pra cada pessoa, entendeu? Então, eu vou transferir pra 3 pessoas 500 Gold. Então, essa transferência pode ser feita da minha conta principal, das minhas contas secundárias, entendeu? Então, eu vou transferir pra 3 pessoas aí 500 Gold. E o que que vai acontecer? Esse sorteio, ele vai ficar no ar por algumas semanas, né? Até o lançamento aqui, até a data de aniversário dos livros, entendeu? Ou um pouquinho a mais. Então, você vai ter chance de entrar de várias maneiras, né? E é isso aí, galera. Boa sorte no sorteio aí. Me siga lá no Twitter, no Twitch, entendeu? E é isso aí. Te vejo em Tíria. Até a próxima. UiS. E aí E aí E aí